E aí galera, aqui com vocês mais um vídeo aí no canal Playbox E é isso aí galera, hoje eu tô pra mostrar pra vocês aí uma novidade aí muito legal Que é um vídeo aí simples, não tem muita coisa assim pra mostrar Não é um box, é apenas um retro box de um aparelho antigo Que tá por volta aí de botendo aí os lá os seus vamos dizer 15 ou 17 anos por aí Eu não sei bem a data exata né, desse aparelho DVD Player da Philips É muito antigo, pode ver que tá tudo ferrujado, tudo corrido com o tempo E galera, até esqueci de dar uma linchadinha de limpar ele Mas ele tá assim mal feito e corrido por cima Mas do lado ele tá bom, você vê aqui embaixo ele tá bom E aqui, os cabos aí, tinha até esse cabo aqui, o AV E o cabo aqui, esse cabo de, como fala que esse cabo colorido, que era o cabo conexão né Que era cabo de conexão do AV aí Que melhorava o áudio e melhorava o vídeo também né Pra 512, 12 Aí o FPS do aparelho né A resolução do aparelho aí mudava bastante E era muito legal, eu lembro que eu colocava e era bom Cabo AVANTE, nossa sim, não sei bem aí Ele de frente né Aqui você pode ver que ele tem um cabo de microfone né Acho que a saída de karaokê e tem um de VIX De VIX, era aqueles DVD gravados na internet, ele também pegava Na época ele era um DVD bom né, eu comprei ele, pode ver que não estragou Ele não rejeitava CD, era um ótimo aparelho Tem até o preço daqui ó, 293 Comprei na Casas Bahia Comprei de noite, tava com um amigo aí Uma farra aí, comprei dele E eu devia ir até pro serviço Depois de manhã eu voltei com ele pra casa E esse aparelho aqui tem uma história muito legal Então, então aqui Com vocês aqui pra não ficar muito longo o vídeo Eu vou contar a história Desse aparelho aqui Esse aparelho aqui O DVD player, ele veio substituir O vídeo cassete né De fita né Que rebobinava lá Vocês vêem que ele rebobinava a fita lá E aí Eles lançaram esse aparelho aqui Com um DVD né As locadoras mesmo Trocou a maioria das fitas cassete Pro DVD né Porque a fita você Esse DVD você podia assistir tantas vezes se quiser Se não precisar de rebobinar E quase todas as locadoras trocou aí Esse aparelho aqui Pelo O vídeo cassete por esse aparelho Esse aparelho aqui Esse aparelho aqui fez muito sucesso né Ele foi criado em 1996 no Japão Aí em 97 nos Estados Unidos Né Não Quase mesmo um mês Um pouco um mês depois Ele foi lançado no Nos Estados Unidos Em também em 96 Por um preço aí né Que Uma bacatela aí de 5 mil reais E aqui no Brasil também ele chegou né Ele era mil dólares né No Brasil chegou aqui Custando até 5 mil reais Esse aparelho aqui cara Ele já custou 5 mil reais No Brasil Em 97 Quando todo mundo aí Já não queria mais saber O vídeo cassete Com o par do DVD né Tinha mais de 5 mil unidades No Brasil por aí afora Com esse aparelho aqui custando 5 mil reais Um aparelho DVD né Que ele tinha o dobro de espaço da fita né Que a fita só pegava até 2 horas de filme E ele aqui pegava até 4 horas de filme aí Então era o dobro CD mesmo O DVD Era o dobro né Depois eles lançaram o Blu-ray Mas aí já é outra história E já é outro aparelho Pra gente falar Então vou falar dele É É um aparelho que fez muito sucesso no mundo né Tinha É E tinha o CD de música né E tinha o DVD né De filmes né Que armazenava Mais Mais Arquivos Mais jogos Daí As empresas também De videogame também Usou muito o recurso do CD né Que depois tinha o CD de música Que era pouco Que tinha o DVD Que tinha em jogo É tanto que o jogo do Do Playstation 2 né São de De DVD aí né Depois lançaram o Blu-ray Que tinha mais espaço Com o Playstation 3 Aí já é outra história também Então Esse aparelho aqui galera Ele Ele foi um aparelho muito famoso Pegava Com a resolução muito bonita Linda A imagem Não precisava de bobinar Tinha muitos locadores aí Por aí afora Que tinha Os DVD né E E ele fez bastante sucesso É O declínio desse aparelho Chegou em 2010 né Quando surgiram Os serviços streamers Como o Netflix A principal era a Netflix Porque O Amazon A Disney O Pluto Eles aí foram lançados bem depois Em outros anos Mas a Netflix aí Com o serviço streamer Até próprio na internet também A pessoa pegava Muitos filmes No próprio celular Você abaixava muitos filmes piratas Aí A pirataria também Cresceu muito Você abaixava filme Baixava muitas coisas aí Pelo pendrive E aí o DVD Foi sendo esquecido E pelo serviço streamer Até que Em 2010 Ele foi Aí dado aí Como Um aparelho inutilizável Deu uma falência Abriu a falência E nenhuma empresa mais Quis produzir O aparelho de DVD Pode ver que Esse aparelho aqui Ele é um aparelho moderno Aí ó Pode ver que Esse aqui tem Progressive Scan Que é aquele Escabo lá Que é o verdinho Amarelo Azul Vermelho O karaokê Doble digital Com som né O DVD E aí Por aí afora Então Esse rapaz aqui Ele foi muito utilizado Em 2010 Teve o final Decretado dele aí Até que Quando chegou O serviço streamer Aí eu tô fazendo Uma homenagem Hoje aqui ao DVD Um companheiro aí De muitos anos Até hoje eu uso ele Esse DVD aqui funciona Eu coloco na televisão ali E uso Aí Um aparelho ótimo Que as pessoas Pra assistir filme Eu ainda assisto Eu tenho bastante DVD Ali na minha partilheira Entendeu E é isso aí galera Eu vim aqui Pra mostrar pra vocês Um pouquinho Do Do aparelho DVD E mostrar um pouco Da história dele Não é a história completa Não é Aqui eu só fiz Bem um resumo mesmo Da história do DVD Só pra você saber Por cima mesmo E galera É isso que eu tava falando Eu gosto de comprar CD aí Eu fui lá e achei O CD Mídia física Aqui do Far Cry 4 No centro de São Paulo E esse aqui é uma mídia Blu-ray Hoje em dia Essas mídias também Elas já estão sendo Trocadas pela digital Você pode ver que o serviço Hoje nos videogames Também estão fazendo Um serviço Digital aí Digital aí De stream aí E os jogos Esses aqui também Estão perdendo espaço Aqui esse aqui tem muito Esse aqui tem muito espaço Que é o Blu-ray É o antecessor do DVD Olha aí Esse aqui é o Blu-ray Esse Esse é a película aqui Ela Se for bem conservada Ela dura até 100 anos E ela que substituiu o DVD Pelo aparelho Blu-ray Pode ver que isso aqui É um CD Blu-ray Então galera Como sou um colecionador Eu comprei esse CD aqui Aí tô mostrando pra vocês Um CD fraco É bem baratinho E bom pra caramba E é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo aí A história do DVD Que eu fiz por cima Só pra vocês verem mesmo É Dê um like E inscreva no meu canal Aí canal playbox E vamos voltar No próximo vídeo aí Falando dos 10 filmes aí Raros Que eu acho né Eu tenho uns 10 filmes raros Que eu acho Na minha opinião E vou fazer esse próximo vídeo aí Falou galera Até o próximo vídeo Espero que você tenha gostado Da história do DVD E eu voltarei Com outras novidades aí Até no Até outro Outros dias aí E deixo aqui Essa história do DVD Aqui um grande companheiro aí Que fez muita felicidade Pra muita gente aí É Muitos filmes né Aventura Filme de Terror Ação Drama Comédia Filme adulto Ele fez Ele Ele intertou muita gente aí Né Tirou o foco até do cinema Hoje a Netflix Tira o foco até do cinema A Netflix Amazon Esse serviço stream aí Tira até o foco do cinema Muita gente deixa ele no cinema Pra ficar assistindo esses Esses vídeos aí Entendeu Esse serviço aí Serviço digital Na internet Na internet Então o DVD também foi um que ajudou muito Na evolução aí Da Do filme digital aí Hoje Temos a A tecnologia Blu-ray Depois também Tem muitos aí Que tem a tecnologia Dolby Atmos Do som Sonroading Dolby Sonroading Cinema 3D E aí vai evoluindo o mundo Você vê que o mundo vai evoluindo aí Então galera Valeu Até o próximo vídeo Eu vou desligar a cama aqui Eu sempre coloco a mão aqui Falou Valeu Um abraço Tchau